Agora você lembra que eu falei pra vocês que você tem que ter a vida reta diante de Deus? Porque... é o que? Não escuta não. Não quer que as pessoas escutem não? Lógico que não, meu tempo tá acabando. Seu tempo tá o que? Tá acabando. Ele tá quase chegando. Ele tá com... e eu tenho uma meta. Essa é a regra do jogo. O que é meu é meu, o que é dele é dele, mas tá vindo tanto. Qual é a sua meta? Se possível, levar todo mundo comigo pro inferno. Essa é a sua meta? Agora preste atenção pra você entender. Principalmente o quê? Destruir todos vocês que estão nesse altar. Eu arranquei um dia ele, como arranquei muitos e ainda vou arrancar mais. Diga, tá amarrado, em nome de Jesus. Caminha aqui. Chega pra trás aqui você. Eu gosto de guerra. Você guarda o quê? De guerra. Você guarda de guerra? Vem pra te envergonhar aqui hoje. Já que você veio pra me envergonhar, conta aí meus podres pro povo, ou então cai de joelho e seja envergonhado aqui. Tu me paga, Jadson. Tu me paga, Jadson. Tu me paga, Jadson. Tu me paga, Jadson. Tu me paga. Que já envergonha é de son. Que já envergonha é de son. Nenhum denominação, nenhum l'église. Eu não tenho feito teologia. Eu não tenho profundi na Etude durante dois anos, seis meses. E eu não tenho precheu não tudo para você no Brasil. Eu tenho precheu. Eu tenho voyagido tudo para você. Eu tenho precheu. Eu tenho precheu. Na igreja, quem é fulmônica, com a igreja, não pode estar ali atrás. Mas no Brasil tudo para você. Mas eu tenho que pagar como se... Ime sentindo vida. Não deve ter, mas... Mas eu tenho que ir em um hotel, e depois a ir em um hotel sem um lugar completamente diferente. Mas eu tenho que ir em um hotel, não tenho um мон... E lembro que não cai no hotel, não senti desípo suicidado, não senti depressão. Ou você ganha depressão ou você ganha desípo retirar tudo e tudo. Mesmo com o mundo prestei o evangelho. Ou você ganha conhecimento, mas não pode ganhar a vida. Ou você ganha uma pequena conhecimento, mas não pode ganhar a vida. Ou você ganha depressão ou você ganha esse ira retirar tudo e tudo. Não tem nenhum contato, não songei que não tem nenhum contato. Na sexta metade de falar, não tem muito tempo. E lhe dizia, só tem, só tem, não tem muito tempo. Como você vai terminar tudo, quando você vai lá, o patro-bizuém vinha ao mundo e vinha à igreja lá, ele é à igreja, você e o outro mundo completamente diferente. Bom, não tem poche fê neto lá, não tem louvri fê neto lá. E vamos dizer, não tem fim precher para o full mundo. Não tem precher para o todo mundo, não tem chance de começar. É isso que você vai estar parecendo para o outro direito é tudo. Não tem tanto de voar para a igreja, para a igreja. Para você se liberar sua mãe, para a igreja que não tem manifestado aqui de mim. E, ao mesmo tempo, está precher. Ou seja, só tem um bagalho que vem vinha ao mundo e vinha à igreja lá, e daí, assim, é um bagalho completamente diferente. Gadei, ninguém é uma máquina brava, mas tem esse aí, cupicom, por ele tirar até a tua mãe. Se é de sonsa que... Não tem que já consiga me ter viver na igreja lá. Lemme me ver na igreja, não tem que ver que já me pôr um bom fê, porque não tem que ter consciência. Lemme me conta, mas não tem que entrar na igreja já. Lemme dizer, oh, que já me fê me ver boi se há. Não tem que ver. Eu tenho que sempre manifestar aqui de mim. Eu tenho que ver. E, ao mesmo tempo, é ver. Eu tenho que dizer, eu tenho que ter uma mulher de inveja, me não tenho que usar a paciência. Mesmo não tem que estar levando, nada tem que encontrar a minha mãe. Só você pegar e não pegar mais. E aí, eu tenho que ver. Eu tenho que me amar. Não tenho que a gente falar. Vou adicionar aqui na minha mãe. E aí, eu tenho queิirar um voluntário para vinha. E aí eu... Carlos veio a conhecer que ela deram. alguns chetuam se manifestam que você não tem manifestação do werden agora o espírito e a tristeza foi um mundo mas isso é um mundo mas isso é um mundo completamente diferente na final liberação ou mandem meter na caia data lá, e que saco mandem tá para a fé na lavem no ano de janvier 18 janvier e pi ou te palem, lavem tá para a chanje mas mesmo te batize não te palem a velho por meter na caia, ui, mongen el, todo bagaio saio é, mas tem marquê na caia 18 janvier, a me ter recebo a liberação e pi me ter batizei, ventoar janvier me ter ganho um encontro e ir lá com bonzei, não tão lontam me tapandê palestres alemãs com bonzei, quando ela me conhece, tudo bom vai, não, feverei tem ganho, vai de não ir por não chanjei santa espéria não ju, tem ganho carnaval de ió não ju, sabe ter recebo a batida na santa espéria mundo que gadê eu vou dizer, ganho condição pode, não tão lontam, eu tenho um mundo muito diferente, quando ela dei olha a igreja lá, o céu por conta que já não ia eu vou dizer, lá vem me transformar alguém lá pé eu vou dizer, eu dormi bem um pato dormi bem, não tão lontam um pato, ninguém condição para dormir mas chanjei condição para dormir oh, lê o paguinho lá pé o, 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 gê ampele, coleção, coleção, coleção mesmo, paguinho lá pé o santo se come se tudo bagalho normal o chanjei lá pé mesmo, pato, joão ali mas lê o preche foi o transmite lá pé para o outro mundo mas que já nunca transmite lá pé para o outro mundo seu paguinho sabe dizer eu sofrir mantém essa andada tem tudo nunca disse é velho Porque muito sofrimento, sofrimento, criam pila, pila, pila. Quando eu decidi finir precher e vim ir boiciar na Igreja Universal, eu te critico, eu? Sim, pila, pila o mundo. Eu te critico, porque eu te confesso, eu te preciso de ouvir-me, renunciar ao ministério. Não. Eu te digo, ah, o fogo que salva a fé, que o teto bagaça saiu para a Igreja, para a fé, para a pessoa que a capa gadeu, ou para a lãnhem, e o palo que te acordeu, ganhou o mundo antigo, mesmo para ser conseguido, ganhou a fé, não se te assombrou. Isso vai dizer que o pátio começou bem. A verdade, a realidade, a primeira bagaça é forte. Ele tem que ser livre sobre todo o bagaça, que é liberação. Piquez ao te fé, o solte, o avance, o palibere, te atu, e joan, pila conheçãs, e lhe exprimou, vê, antê, dan, te atu, e te fé, todo o bagaça saiu, não lhe viu. Quando é lá, o ananapé, o í, mananapé. Que bom dizer, benenum, na nome sem a dizer. É exemplo. Amén. Amén, amén. Cabeça. Tchau.